Olá pessoal, hoje eu trouxe para o canal uma receita fácil, econômica e vocês vão se surpreender com o resultado gente E vamos a receita, eu tenho 1,4 kg de coxa, mais ou menos 9 coxas de frango, já lavada, higienizada Eu gosto de ralar a cebola, para criar uma, para a gente fazer uma marinara, então eu tenho uma cebola pequena Que eu vou estar ralando nesse ralo mais fino de ralar cenoura E frango pessoal, é uma carne que está com preço bem acessível e assado então sempre agrada a todos Vamos ralar também dois dentes de alho Mas também pode ser amassado, pode amassar com o amassador de alho E agora eu vou estar colocando uma colher de sobremesa de sal Esse sal ficou sob medida gente, eu não acrescentei mais Vou estar colocando também um pouco de orégano E um pouco de pimenta moída, pimenta do reino E para deixar ele um pouquinho mais picante, eu vou colocar também um pouco, bem pouquinho De pimenta calabresa Eu vou espremer aí meio limão, tá, o meu limão é pequeno Eu vou estar colocando também alecrim Esse alecrim ele está fresco, mas quem não gosta de alecrim não precisa colocar Agora misturamos os temperos E eu vou estar colocando o nosso frango nesse saco que a gente compra, esse saquinho que vai ao forno, tá Que vem nessa embalagem, vem cinco unidades nessa embalagem Vem também com esse fecho já, tá A gente vai colocar todo o nosso frango aí Também a marinara que a gente fez lá com o limão, com a cebola Que vai fazer um caldo E vai ficar marinando aí já direto nesse saquinho E vamos amarrar, já deixar pronto para ir para o forno E deixar aí, o meu eu deixei por uma hora, tá Se quiser deixar mais tempo, mas uma hora foi suficiente Deixei na geladeira durante uma hora Agora a gente já pode estar levando para o forno Eu deixei o forno no máximo Deixei por uma hora no forno Agora nós vamos abrir Com cuidado O vapor é muito quente, gente Esse líquido que fica no saquinho A gente coloca na assadeira também E joga por cima das coxas Coloquei de volta no forno mais meia hora E abaixei para 220 graus Esse é o resultado E aí está nosso frango assado Maravilhoso O cheiro está maravilhoso Bem assadinho Eu não deixei assar demais para não ressecar E o resultado é esse Uma carne bem suculenta O saquinho ele fica assando ali Gente, no vapor Então ele deixa a carne bem úmida Bem suculenta Muito saborosa mesmo É uma receitinha fácil Econômica Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo